E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Pessoal, nós demos uma surra nos turbantes amarelos no episódio passado. Mas será que nós vamos aguentar um ataque deles aqui em Wenmar, nessa cidade aqui? Será? Vamos esperar, vamos passar o turno agora pra ver o que vai rolar. Vamos lá. Se bem que, deixa eu vir em diplomacia, eu acho que não tem nada que a gente possa fazer aqui numa boa. Negócios, acesso militar, negociar. Se eu conseguir trazer esses caras aqui pra nossa confederação. Esses vizinhos aqui, os vassalos do Liu Yoh. Vem cá, Malu. Acesso militar, não, esses caras não vão querer confederar com a gente, não. Eles nem podem, porque o Liu Yoh é o mestre deles. Eles sequer podem escolher confederar. Bom, vamos lá. Ok. Alguém morreu aqui na facção aqui. Nossa, lá em cima, doido. Caramba. Nosso espião está retornando. Ganhamos uma arma excepcional. Por ter ali o nosso... Maluco! Maluco! Olha essa lâmina! Caraca! Caramba! É uma espada lendária, galera. É uma espada... Tipo, a dele é boa e tudo mais. Mas olha isso aqui. A garra do tigre... A dele é muito melhor, no caso. Caramba, olha isso, velho. Olha o item que eu ganhei, cara! Meu irmão! Essa é a lâmina mais lendária que eu já vi. Eu poderia colocar pra... Pra essa mulher aqui. Ela ia ter uma baita de uma lâmina boa. E ela ia ter uma comitiva boa. Caso ela precisasse. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa lâmina, não. O negócio é o seguinte. Eu melhorei a ordem pública dessa Gian. Aqui ninguém me atacou. As coisas estão fluindo, galera. Estão fluindo de um jeito ok. Esse cara aqui não quer fazer trabalho. Ele não gosta do Zobô. Mas acho que se eu mandar ele pra cá, ele faz uma tarefa. Vamos lá. Espólio. Menos comida aqui? Acho que não, né? Menos espólio pra exército inimigo? Mais renda de campesinato? Criminalidade? Indústria? Nossa, aqui só tem renda de criminalidade, cara. Deixa eu ver as outras províncias aqui. O Zobô é o chefe daqui. Aqui a renda é de quê? Renda bruta? Criminalidade? Meu irmão. Menos ordem pública? Não. Eu vou prejudicar os outros. Eu vou prejudicar os caras do outro lado, né? Ah. Aqui acho que a renda de campesinato é melhor. Vamos colocar ele pra fazer uma tarefa aqui. Vamos lá. Pra não deixar o cara sem fazer nada, né? Bom, a gente tá se recuperando aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é ficar quietinho na nossa e se esperar pra atacar o Wanlang, que é esse maluco aqui. Deixa eu ver como é que tá as relações com ele. Se estão boas ou ruins. Ele é pobre. Eu acho que eu posso terminar o meu acordo aqui com ele. Cancelar aqui o acordo. Mas será que... Será que eu posso atacá-lo? Ahn... Será que o acordo termina quando os turbantes amarelos somem do mapa? Eu sou bandido, cara. Eu não preciso ficar me preocupando com essas coisas, tá ligado? Tá, eu vou deixar o acordo rolando ou não. Agora eu tô numa dúvida mortal. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que destruir esse cara aqui. Não dá pra ter esse vizinho aqui. E ele é fraco. Fraco! Ahn... Acho que eu vou cancelar. Na real eu não vou cancelar, não. Primeiro eu vou ver se eu destruo esse exército aqui. Depois eu vejo o que eu faço com ele. Vamos lá. Se eu vier com esse exército pra cá, como é que fica a reposição? E se eu fizer isso aqui? A reposição aumenta. Beleza. Eu vou me curar muito, muito mais rápido. Ahn... Eu vou ficar aqui do lado de fora, perto da fronteira. Pronto. Agora sim. Vamos passar o turno de novo que a gente tá... Tá tranquilo aqui. Olha só. Deslealdade ou fraternidade? Olha. Hum... Os caras tão brigando, né? Olha. Deslealdade, cara. Eu prefiro fraternidade, né? Essa escolha exige... Acho fraternidade é melhor, não é? Fraternidade é melhor, mano. Deslealdade não é muito bom, não. Eu tava viajando ali na escolha, mas... Olha lá, um capataz. Capataz é ótimo pra... O capataz é ótimo pra minha... Pra minha administradora aqui. Capataz é melhor. Pronto. Perfeito. O negócio é o seguinte. Esse cara o pôr de nível. Deixa eu ver. Ah, ele o pôr de nível bem, ó. Bônus de investida pra comitiva dele de cavalaria. Seguidor. Não tem nenhum bom pra ele, cara. Deixa eu ver os brinquedinhos pra ele aqui. Acho que não tem nenhum brinquedinho decente pra ele também. Esse cara é forte pra caramba. Mas ele não tem nada de útil. Eu vou mandar esse meu espião pra outra facção. Pra ele não ter... Não ter mais... Ah! Tem um vira-casaca na facção do One Leng. Eu vou mandar pra lá. Provavelmente tem alguém lá que possa vir pro nosso lado como vira-casaca. Eu nunca vou deixar meu espião aqui, porque eu tenho medo dele simplesmente se voltar contra mim, né? Ah, o negócio é o seguinte. Eu espero mais um turno aqui pra recuperar a vida. E depois eu invado o território do cara. Olha onde o exército dele tá. Ele tá tão fraco que ele não consegue lutar mais. Se eu atacar ele agora que ele tá enfraquecido, eu destruo ele. Deixa eu ver aqui na diplomacia de quem ele é amigo, né? Ele não é amigo de ninguém, cara. Ele tá ferrado, esse maluco. Deixa eu desfazer com ele o meu tratado de mercenário aqui. Pra gente não ter mais nada. Beleza, eu vou ficar questionável, mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Questionável, menos 10. Não tem problema, eu sou bandido, maluco. Eu sou criminoso, você... Você quer o quê comigo? Deixa eu vir no tratado aqui. Deixa eu ver quem é que tá com fome. Sal, sal. Taco rico em comida. Sansei. Muito pobre em comida. E o Anshu igual. O que é isso aqui? Essa facção marcada como inimiga dos Han. Deixa eu ver aqui. Igual... Esse cara aqui tem menos comida. Huan Zhu. Vamos fazer comércio de comida com ele. Vamos oferecer uma comida pra ele e... Ele não tem grana. Droga. Esses caras que não tem grana me deixam irritado, velho. Com os turbantes amarelos. Muito pobre, vamos lá. Os turbantes são ricos em dinheiro, né? Vamos... Ué, não tem como oferecer comércio de alimento? Caramba, o nível dos turbantes é muito baixo, cara. Esse aqui tá do meu lado, recebendo dinheiro, comida. Vamos oferecer pra essa daqui. Essa daqui tem zero de comida. Vamos oferecer dois e vamos pegar uma grana. Vamos pegar uma grana bruta logo agora. Cara, eu vou ficar rico, doido. Dominando os arrozais daqui do sul. Pronto. Salvei a mulher ali da fome. Você me salvou da fome, senhor bandido. Obrigada. Agora é o seguinte. Aqui precisa de upgrade, né? Senão o Anlang pode atacar esse lugar e tomar pra ele o território. Vamos dar upgrade aqui. Vamos passar o Tururu mais uma vez, só pra eu regenerar esses soldadinhos. E a gente ataca o arrozal dele. Aê! Acordos. O pessoal tá fazendo guerra pra tudo. Olha lá, a pressagem favorável. Legal. Ganhei um recrutador de trabalho. Legal. Só gente boa, cara. A turma boa. Beleza, vamos lá. Atitude normal. Já dá pra gente atacar o Anlang. E acabar com ele quando precisar. Olha, evoluiu aqui a cidade. Deixa eu ver como é que tá a renda. Criminalidade, campesinato. Salão de tributos. Um salão de tributos me faz eu ganhar mais renda de batalha. Seria, tipo, perfeito. O salão de tributos seria perfeição aqui. Gabinete administrativo é bom. Mas o salão de tributos é o que vai me fazer ganhar dinheiro quando a batalha terminar. Eu tô ficando sem espólio. Se eu vier pra cá... Deixa eu ver uma coisa aqui na diplomacia. Eu vou declarar guerra formalmente a esse cara pra não ter problema com ele. Deixa eu ver. Eu acho que não tem problema, né? O Yu Wanshu vai gostar de... Ah, meu Deus do céu. Cara... Não tô nem aí. Eu sou bandido. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou atacar de surpresa, maluco. Eu vou saquear a terra do cara. Eu vou saquear a terra do cara e vou atacar de surpresa. É o jeito. Senão... Senão eu vou ter problemas pra... Pra conseguir crescer nessa campanha. A gente tem que ser traiçoeiro, que nem bandido. Ah, não. Então é assim, né? Lubu declarou guerra contra o Wanlang. Caramba, será que eu tenho como fazer uma... Uma... Aliança com o Lubu? Nasceu mais uma criança. Será que a gente consegue se aproveitar dessa treta, galera? Deixa eu ver aqui. Lubu... Ahn... Será que eu consigo fazer uma aliança com você, cara? Ah, não. Tá muito longe, velho. Lubu nem aparece pra gente na... Na nossa... Aba diplomática. Tipo, ele tá, tipo, longe demais. E o Wanlang tá voltando aqui. Mas eu duvido que ele consegue tomar qualquer uma dessas terras aqui. Então eu vou só... Acabar com ele. Enquanto eu posso. Ahn... Vamos atacar aqui. Não tenho medo de ser excomunicado. O negócio é o seguinte. Ahn... Não tem guarnição aqui. Vamos delegar. Eu errei o jogo. Excomunicado é no Medieval 2. Que é quando você... É expulso da igreja. Olha, espoliar... Vale a pena pra recuperar aqui os espólios, né? Vamos lá. Tem fazenda que não vale a pena espoliar, tá? Mas tem lugar que você deve espoliar. Acampamento de bandoleiros. Produção de alimento. Vou fazer porque eu tenho grana. Mas eu não deveria desenvolver nada aqui. Sinceramente. Deixa eu ver aqui. Arrozais abandonados. Ah. Beleza. É. Eu vou ter que construir alguma coisa aqui. Pra poder atacar o cara de qualquer maneira. Não tem como deixar esse lugar sem desenvolvimento. Ahn... Como é que tá o contentamento do pessoal? Tá no amarelinho? Eu acho que dá pra sugar um pouco de grana. A gente tá em guerra, né, meu amigo? Vamos sugar um pouco de grana dos caras. Vamos lá. Huan Shi, que é acesso militar. Ele é vassalo do Lu Yao. Eu vou aceitar pra ele poder ajudar o Lu Yao. Oh, louco. Yuan Shao quer paz em nome de Yuan Lang? Não. Vamos ter que entrar em guerra com Yuan Shao. Com o fucking Yuan Shao. Olha o tanto de vassalo que ele tem, maluco. Já era. GG. Nós contra o mundo. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, doido. O Yuan Shao vassalou geral. E agora... E o Sansei e o desgraçado fizeram uma coalizão, maluco. Nossa, é o show da diplomacia aqui, cara. É o show da diplomacia esse negócio aqui. Vou te contar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui pra construir um negócio maneiro. População, ordem pública? Acho que não, né? Enclave... Aqui eu posso recrutar uns lanceiros bons. Reposição é bom também, né? Mas acho que mercado negro é o melhor. Renda, cara. Eu só preciso de renda. É o que eu preciso. Nessa campanha aqui. Seguinte. Esse cara não vai vir pra cá. Ele não vai conseguir vir pra cá. É mais rápido vir aqui do que ir pra lá pra cima. Então eu prefiro tomar essa parte aqui. Do território dele. E o Yuan Shao tá do outro lado da China, cara. Não, ele é olhobial. E o Yuan Shao tá lá pra cima. Nem se ele quiser me atacar ele consegue. O Sansei é meio louco da cabeça, né? Olha onde ele tá vindo aqui. Ele vai atacar o Luyao. Será que eu deveria ajudar o Luyao? Aqui é o Yuan Shao. Sansei tá bem aqui. Eu deveria destruir o Sansei enquanto ele tá fraco. Deixa eu ver quantas facções ele tem. Ele pode ser um problema, mas se a gente acabar... Ele tem... Ele é muito pobre. Tipo, ele tem só esse território aqui, cara. A gente deveria fazer um exército pra quebrar ele. Vamos ver se... Vamos ver se declarar guerra contra o Sansei é ruim. Tipo... Putz, o jogo não fala. Tipo, o jogo não... Eu acho que depois. Quando ele se tornar um problema, a gente declara guerra contra ele e arrasa com ele. Não vai sobrar muita coisa pra gente fazer depois. Eu tô sem grana pra montar um exército secundário, né? Tipo, eu poderia convocar um exército aqui, feito pela minha... Pela... A mulher do meu irmão. E ela conseguiria sozinha derrotar o Sansei. Porque ela é mais forte que ele. Mas por enquanto não dá. Talvez eu deva usar a marcha forçada aqui. Pra chegar aqui na capital do maluco rápido. Eu acho, sinceramente, que esse exército de guarnição bate no Anlang. Ele tá fraco. Olha só. O nosso espião foi recrutado. Nosso espião foi promovido a general. Olha lá, ele aqui. Olha ele aqui, galera. O nosso espião... O nosso espião, ele vai trair o Anlang quando a hora chegar. Quando a hora chegar, o nosso espião vai trair o nosso inimigo. E ele vai ajudar a gente. Hum, eu vou melhorar isso aqui de renda de espólios. Caramba, cara. Deixa eu ver se já dá pra atacar. Ah, não dá pra atacar a cidade agora, não. Tá de sacanagem, né? Então vamos andar no modo saque, então. Vamos tacar fogo em tudo. Maluco ou dá pra emboscar? Agora já era. A gente já andou, né? O Anlang não se cura porque ele não vem pra terra nunca. Sansei, meu nobre. Não arruma problema com o Liu Yao, não. Você vai tomar uma surra. Será que a gente consegue vassalar o Sansei? Um dia... Deixa eu ver aqui, mano. Oferecer, apoiar... Tornar-se vassalo. Deixa eu ver aqui. Será que tem como eu vassalar o Sansei? Acesso militar, vassalo. Tornar-se vassalo. Nossa, eu me tornar vassalo dele? Você tá louco? Eu me tornar vassalo desse cara? Eu queria... Eu sou mais forte que ele? Vamos lá. Pacto de não agressão? Não. Eu vou te destruir. Olha isso, galera. Olha isso aqui que engraçado. Enquanto os turbantes... Esse cara veio pra cá. E o... Esse cara veio pra cá. E o outro foi pra lá. Os turbantes amarelos tomaram essa cidade aqui deles. Agora eu vou ter que lutar contra os turbantes amarelos. Vamos lá. Vitória incontestável. Ah, cara. Vamos pra uma primeira batalha... Exigir rendição? Ah, eles não se rendem. Vamos pra uma primeira batalha do vídeo? Deixa eu ver aqui. Só pra gente não ficar sem batalhas. Eu realmente quero fazer uma batalhazinha. Vamos lá. Ah, é o seguinte. Eu vou invadir por aqui. Pela frente. Enquanto eu vou com a cavalaria lá atrás. E distraio eles com o meu general aqui. E eu tô no modo... É... Deploy aqui fora, né? Não jogo. Ah, meu Deus do céu. O jogo trollou a gente, cara. Ah. O jogo deu aquela trollada bonita na gente. Vamos ter que entrar aqui. Vamos ter que entrar aqui e dar a volta. Porque o jogo deu aquela trollada na gente. Pra quem não entendeu, a formação... Eu esqueci de botar a formação. Eu sou muito burro. Faz um tempo antes que eu não jogo Total War 3 Kingdoms, cara. Agora os caras estão vindo pra cá pra poder alcançar a gente. Enquanto a gente tá tomando essa parte aqui. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Junto dos caras aqui. Eu vou deixar meu exército aqui, porque eu não tô a fim de perder ninguém. Esses caras aqui do Machadão, eu tô com medo de perder. Será que o meu dano de flechada vai ser forte aqui? Enquanto isso, deixa eu vir pra cá. Eu não consigo passar por aqui, porque tem barreira. Eles são espertos, cara. Esse cerco aqui foi inteligente pra caramba. Boa, eu acertei todo mundo que eu queria aqui. O fogo tá matando meus carinhas. Eles tão tacando fogo na cidade. Meus personagens são loucos. Tá todo mundo tacando fogo na cidade, cara. Vamos quebrar essa barricada aqui? Como é que eu quebro? Pronto. Vamos atirar lá na frente. Deixa eu ver... Acho que dá pra gente vir pra cá e quebrar aqui também. Porra, a Daria tá comendo aqui. Mata! Nossa Senhora! Ah, eu dei uma melhorada nos graphics, galera. Eu percebi que... A configuração que eu fiz tava tão horrorosa no episódio passado... Que eu melhorei ela, tá? Pra ficar um pouquinho melhor. E melhorou bastante. Eu percebi que eu consigo utilizar a opção de... Usar mais memória de vídeo nesse jogo aqui. Sem estragar a performance. O que é estranho, porque eu não tenho uma placa de vídeo dedicada. Vamos ver se eu consigo matar os caras ali. Tá morrendo bastante aqui. E esse jogo é muito bonito, cara. Mesmo com os gráficos baixinhos... Total War Three Kingdoms... Ele consegue ser um dos Total Wars mais bonitos de todos. Bom, botar todo mundo pra quebrar aqui. A bandidagem pra brigar aqui. Vamos vir aqui. Cadê meu general aqui? Vamos atacar os lanceiros camponeses com esse general aqui. Eu tinha esquecido dele. Como é que eu... Nossa. Vamos vir pra cá. Será que a gente consegue quebrar aqui? Barricada 100% já. Ué, já dá pra passar já? Aê! Porradaria, galera. Vamos lá. Você caça esses arqueiros aqui. Você vem pra cá. Vocês matam aqui. Perfeito. Acabou. Foi uma batalha fácil, mas... Foi legal ter lutado ela, né? Nossa senhora. Toma. Nossa. Aqui já era. Vamos capturar aqui. Vitória, mas eu vou caçar esse general aqui. Vamos caçar esse maluco aqui. Não vamos deixar ele vivo, não. O ruim de bandido é que eles fazem isso com a cidade. Eles tacam fogo nela toda. Aí você não consegue fazer uma luta com a vida cheia. É um problema. Mata. Mata. Mata esse cara. Meu, esse cara não vai morrer nunca. Aê, derruba. Uma porrada derruba ele, cara. Boa. Eu pensei que tinha morrido bastante gente do nosso lado, mas fomos bem. Eu posso espoliar esse lugar aqui, porque eu sou bandido e é o que nó faz. O Wanleng vai ficar ali que nem um idiota. Ah, minha cidade. Minha cidade. Caramba, destruiu. A cidade foi arrasada, galera. O povoado foi arrasado. Deixa eu ver. Acho que eu vou melhorar a infraestrutura da minha facção aqui. Não vou ficar melhorando a infraestrutura de povoado do outro lado do planeta, não. Renda de criminalidade. Mais renda de... Putz, isso aqui vai aumentar a população. Não, população vai prejudicar a ordem pública, né? Olha só como que tá crescendo. 22 mil. Caramba, mano. Tem muita gente morando aqui. Talvez eu deva dar upgrade naquele povoado. Ou talvez não. 1.600. Conforme o tempo, eu vou tirando o upgrade de população. Eu vou botando outra coisa. Acho que... Deixa eu ver se é bom dar upgrade Fortaleza dos Bandidos. Fortaleza dos Bandidos é bom. Porque ganha uma guarnição. Olha o que a gente ganha. Capitão, essas coisas aqui. É por causa da Fortaleza de Bandidos. Um espadachinho, um machadeiro e um arqueiro. Espadachinho, machadeiro. Eu acho que é melhor dar upgrade aqui. Acho que é melhor dar upgrade na Fortaleza de Bandido. Desse jeito a gente protege o território mais fácil. O One Lang. O que vai acontecer com o One Lang? Ele vai ficar com fome. Ele vai morrer. Ele não vai conseguir tomar meu território. Ele vai meio que fazer aqueles ataques suicida em território que está ocupado e vai morrer. Deixa eu vir aqui na linha, na networking de bandidos. Eu posso pegar crossbow para cá, lanceiro para cá. Eu acho que eu vou estar pegando aquilo que está próximo. Mas eu queria espadachinho, queria. Eu vou estar pegando esse arqueiro aqui, porque eu ganho mais renda de criminalidade e influência de comércio e está em uma área dominada por mim. Depois eu vou estar pegando dano de lanceiros e tudo mais. Depois eu vou estar pegando aquele crossbow ali, porque no momento eu não estou precisando. No momento está tudo bem. Vamos diminuir aqui a alíquota para a gente não ter oficial nosso fazendo cagada por aí. Puto da vida. Deixa eu ver aqui. Eu estou menos 13 questionável. Já já vai sair esse negócio aí. Uns 10 turnos soma esse troço. Shuzau quer acesso militar? Quem é você, irmão? Onde é que você está, irmão? Você está onde? Você está ali para cima? Mas o que você quer fazer aqui? Eu não vou deixar você descer, não. Fica aí. Kong Rong declarou guerra contra os turbantes. Já era a hora, né? De alguém declarar guerra contra esses chineses comunistas aí. Sansei invadiu aqui uma terra nossa. É muito chato esse Sansei. Ele não está conseguindo dominar nada. O Liu Yao deve estar dando uma surra nele. Caramba, olha isso. As três estratégias do Duque e do Rochê do Amarelo. Maluco. Mais renda, autoridade, contentamento. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu posso colocar isso no meu irmão. Deixa eu ver aqui. Qual que seria o livro que ele está usando? Ah, isso aqui não é bom, não. Isso aqui é bom até, mas não para ele. Vamos colocar isso aqui. Pronto. Agora ele dá mais bônus de renda para a facção inteira. Caramba. Caramba, a gente está numa maré de sorte com itens. Acho que é porque a gente tem uma fábrica de itens, né? Vamos lá. Eu tenho que dar upgrade nesse lugar aqui. O Anlang vazou. Eu vou esperar a oportunidade dele vazar para lá. E vou vir para cá. Será que se eu ficar invisível aqui, eu pego ele numa emboscada? Hum... Eu vou ficar invisível aqui. Será que ele vem para cá e eu pego ele numa emboscada? Vamos passar o turno. É... É... Não. Convidar Shuzau para a nossa coalizão? Olha, isso é uma boa ideia. Caramba, GG. Mais um. Agora sim, cara. Nós temos mais um aliado na coalizão. O Yuan Shao, ele acha que ele é forte. Nossa, a coalizão só cresce, maluco. Olha isso aqui. Nossos bônus. Daqui a pouco eu vou ter acordo dos tigres brancos aqui. Mais velocidade de pesquisa e tudo. Olha o que esse idiota fez, galera. Eu sabia que isso ia funcionar. Ele... Ele veio, ele caiu na bait. Adeus, Anlang. Vitória incontestável. Pô, Anlang. Será que valeria a pena lutar? Vamos lutar só para a gente ver ele morrendo em batalha. Aê, vamos lá. Será que o cara aceita duelar? Não quer duelar? Vamos lá sozinho com o... O Yan Baihu. Vamos mirar a flechada dos caras aqui, ó. Milícia de cavalo. Vai tudo morrer aqui, ó. Vai tudo tomar flechada e morrer aqui. Trouxa. Vamos fazer. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Eu vou mirar no Anlang. Ele vai morrer. Ele vai cair. Toma. GG, mano. Agora é só ir para cima dos caras aqui de cavalo aqui. Conseguiu. Humilhação, cara. Eu não sou sempre assim, não, galera. Eu não humilho as pessoas sempre, não. Não foi mal. Mas esse cara durou muito tempo nesse jogo já, medíocre. O mundo não permite que a mediocridade exista por muito tempo. Mata logo aqui. Matou. Pronto. Acabou. Não tem mais unidade. Ah, tem lá, ó. Bando de machado correndo lá, ó. Vamos acabar com eles. Ah! Godira! Ah! Ah! Quer dizer, isso é japonês, né? Aê! Adeus. Caiu no bait. Caiu no bait, trouxa. A gente não capturou ele, não. Ele foi para casa. Filho da mãe. Vamos pegar a reposição que é importante. Você caiu no bait, trouxa. Agora é o seguinte. Ele volta para lá, para a capital. Ele não tem mais para onde ir. E eu posso correr para onde eu quiser. Vamos lá. No próximo turno, nós destruiremos o Wanlang. Não vai ter mais exército. E o nosso vira-casaca aqui. Ele vai vir para o nosso lado. Durante a batalha. Ou ele vai ficar fora da batalha, né? Ou eu mato o meu vira-casaca logo de uma vez, né? Que tem essa parada. O vira-casaca, ele... Se não tiver espaço no teu exército, você pode matar ele. Ou ele pode virar uma força aliada durante a batalha também. O lance do vira-casaca, a mecânica de vira-casaca nesse jogo, ela é sensacional. Sensacional. Total War Three Kingdoms, ele tem uma das melhores mecânicas de... De vira-casaca que existe no jogo, cara. Nos Total Wars. O Liu Yao está tranquilo aqui. Ele só tem um vassalo. Ih, ele só tem um vassalo. O que aconteceu com o outro vassalo aqui? Desse lado aqui. Não é mais seu vassalo, não? Quer convidar... Quer fazer parte da... Ah, o maluco lá recusou. Eu vou aceitar. Vamos lá. Alá! Agora nós temos mais um membro na nossa coalizão. GG. Nossa coalizão só cresce, cara. Nossa coalizão cresce. No próximo turno... Alá! Amigo do Liu Yao. GG. No próximo turno a gente vai estar muito mais forte aqui. A gente vai ter... Eu tenho agora uma proteção que é uma parede aqui, ó. Contra o Império Han e o Sansei. E eu posso expandir aqui pra cima. E destruir os vassalos do... Do cara lá, do... Do Yuan Shao. Eu posso destruir... Essa facção aqui. Destruir o pessoal que tá no meio do caminho. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Eu tenho um pacto de não agressão com essa mulher. Então eu não vou atacar ela, não. Talvez ela seja vassalada por mim. Não sei. Talvez ela aceite. Vamos lá. Alá! Yuan Shao vassalou Lobu. Meu amigo. Que bagunça. Caramba! Que loucura, cara. Lobu vassalado. Caraca. Não imaginava essa. Deixa eu ver se eu melhoro a minha capital aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mais renda de... Coisa não. Minha capital tá tranquila. Nossa, minha capital tá tranquila até demais. Deixa eu ver. Renda de campesinato. Eu acho que eu posso sacrificar um pouco de comida. Pra poder ganhar dinheiro, né? Acho que eu vou fazer isso. Pronto. Eu posso sacrificar um pouco de comida pra ganhar grana. Vamos lá. Vamos botar o modo saque. E é o seu fim, o Anlang. Não! Ah, mano. Ah, mano. O meu mouse, galera. Meu mouse, galera. Eu vou resolver isso. Aê, de novo, ó. Resolvi de novo a parada aqui. A guerra dos vassalos. Beleza, vamos lá. Tinha dado merda naquela hora. Porque eu apertei na montanha sem querer, mas agora vai. Ó o nosso vira-casaca. Nosso vira-casaca reconvoca. Vem pro meu lado, vira-casaca. Aê, vitória acirrada. Vitória acirrada porque eles têm uma... Uma guarnição poderosa, né? Mas a gente vai ganhar. GG, vamos lá. Exigir rendição? Ele não aceita. Simboeiras. Aê, vamos lá. Isso que é formação. Ó, bonitinho. Todo mundo aqui. E... Travar! Eu tinha me esquecido disso da outra vez. Simboeiras. Eu não vou lutar no mato com vocês, covardes. Eu não sou o guerreiro do Matagal. Vamos lá. Vamos dar aquela acelerada bonitinha aqui. Chininin. Chininininin. Eu posso brincar aqui com os caras. Fazer eles virem pra cá e tudo. Vem pra cá vocês. Vamos pegar aqui o nosso... General. Eu vou meter umas flechadas lá e eu vou acabar com eles. Enquanto a gente se aproxima devagar aqui. Eu acho que eu vou usar ele como... Pronto. Eu vou usar ele separado aqui. Eu vou vir pra esse lado aqui. Eu vou meter flechada nos caras ali até acabar a munição. Eu tô me lembrando sabe de quê? Vocês que assistiram a campanha vão se lembrar do Liu Chong, né? A campanha que a gente fez com o Liu Chong foi parecida com isso daqui. Vem aqui. Vamos lá. Atira, maluco. Beleza. Acertou bastante. E se eu mirasse no general deles aqui? Vamos dar a volta. Vem pra cá, pra frente. Mete flechada ali. Eu acho que eu não tô acertando o cara, não. Deixa eu ver. Não tá pegando. Vou mirar aqui na frente, então. Vinte e oito. Eu acho que eu vou atacar esses caras pelas costas aqui, mano. Vou pegar todo mundo na porrada aqui. Deixa os arqueiros chegarem aqui pra gente fazer a brincadeirinha. Vamos atacar aqui devagar. Os arqueiros tão fazendo a... A contenção aqui, morô? Vamos vir pra cá. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Vamos pegar eles aqui. Flechada lá no meio. Flechada vai acertar os caras tudo. Olha isso, cara. Boa. Não sobrou nada aqui. Total War Three Kingdoms é maravilhoso. Beleza. Vem pra cá. Meu general cauda o cavalo. Não, ele ainda tá lutando. Eu vou atacar isso aqui. O cara não me deixa usar o dano em área aqui, mano. Vem todo mundo pra cá. Sai daqui do milinho um pouquinho. Cadê o general dos caras? Caiu? Parece que os lanceiros mataram ele. Ele não aguentou. Ele não tancou os lanceiros. Acabaram com ele. Uma cavalaria nossa meio que deu no pé aqui. Mas a gente consegue acabar com os caras ali. Ataca aqui. Beleza. Vamos atacar aqui. GG, maluco. Tadinha da família, cara. Tacaram fogo na casa da família aqui. Não precisava não. Os arqueiros estão acabando com os caras aqui, hein. Pena que nossos arqueiros são bandoleiros, né? Não são arqueiros profissionais. GG. O Anlang, seu império acabou. O Vira-Casaca já tá salvo, né? Eu posso espoliar ou só ocupar. Eu acho que eu vou... Só ocupar. Sinceramente. Não precisa mais espoliar esse lugar. É nosso. Nosso espião retornou. Cumpriu a tarefa e voltou. Destruímos o Anlang. Menos um obstáculo na nossa conquista. Pelo trono da China, galera. Caramba, mano. Ocupamos tudo isso aqui. Já era. Já era pra esse maluco. Beleza. Nossa, olha isso aqui. Não pode construir, atingir o limite máximo. Aqui então, aqui. Pronto. E agora? Agora sim. 700 de novo? Não, não vou gastar, não. Caramba. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Destruição do Anlang completa. Olha como tá nosso território. Olha essa muralha que tem aqui contra os inimigos. O Liu Yao aqui na frente. Ele não deixa ninguém passar pra nos atacar. Esse Shuzao aqui. Protege a gente dos caras. Eu vou passar pelo território dele depois aqui. E atacar lá em cima, cara. Caramba, a gente fez uma estratégia muito boa no começo aqui. Valeu super a pena. Valeu super a pena agir como um bandido. Oferecer serviço de mercenário contra o cara. Pra depois destruir o cara. Beleza. Vamos ver a nossa árvore genealógica. Só por interesse aqui. Nosso irmão já tem dois filhos. Uma menina e um menino de um ano. Genial. GG. Eu preciso arranjar casamento pro Yan Baihu. Que é o meu personagem. Será que eu consigo arranjar? Antes de encerrar aqui. Vamos lá. Liu Yao. Meu parça. Você tem filha? Você tem filho arrombado? Deixa eu ver. Não tem como receber casamento. A sua vassala tem filho? Não tem. Não tem. Acho que Liu Biao tem. Não tem, cara. Cara, ninguém. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente tenta arrumar uma mulher pro Yan Baihu. Pra ele não morrer solteiro, coitado. O cara precisa de uma esposa, né? E... Fui!